Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Música 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 Quinta-feira começando mais um Plantão Policial. Obrigado pela sua audiência, companhia. Música 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 A gente vai também trazer agora imagens impressionantes. Uma perseguição policial pelas ruas de São José do Rio Pardo. Você confere as imagens exclusivas aqui no Plantão Policial. A gente vai para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Música Música Bom atendimento e bom preço. Mão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes 1527. Música 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 A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva 190, telefone 19, 3656 2027 ou WhatsApp 1999767 8843. Agora sim, voltando do intervalo, a gente começa o programa de hoje falando que na noite da última quarta-feira, a Dizy da Polícia Civil de Casa Branca deteve uma mulher de 22 anos acusada de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Andorinhas, em Casa Branca. Segundo a polícia, a equipe chefiada pelo delegado, o doutor Vanderlei Martins, deteve esta mulher com 100 pinos de cocaína, 83 pinos vazios e uma pedra da pasta base de cocaína. A mulher de 23 anos foi conduzida à delegacia, onde ficou presa à disposição da justiça. A polícia militar apoiou esta atuação da Polícia Civil. Parabéns às polícias, né? Como é bacana a gente ver o trabalho em conjunto das Polícias Civil e Militar, aí no combate ao crime organizado. A gente trazendo os detalhes aí pra vocês ligadinhos no plantão policial. E agora nós trazemos imagens impressionantes de uma perseguição policial. A equipe da Polícia Militar apreendeu uma motocicleta no bairro Jardim Luciana 2, em São José do Rio Bardo. Eu vou pedir pra produção já colocar no ponto, por gentileza, as imagens. Por gentileza, produção. As imagens são impressionantes da perseguição. O indivíduo aí que está dirigindo sem capacete, a motocicleta sem placas, ele cruza o estacionamento de supermercado, acaba por diversas ruas, fugindo da polícia, até que em certo ponto ele bate numa árvore, ele salta da motocicleta. É impressionante as imagens que vocês estão vendo. Ele salta da moto e continua a fuga a pé. A polícia militar foi atrás dele. Infelizmente, ele entrou numa mata e conseguiu fugir. A polícia conseguiu identificar ele, porém, ele não foi preso naquele momento. E o boletim de ocorrência foi registrado aí como direção perigosa e apreensão de objeto, que é a motocicleta. A equipe aí do sergento Serra e o cabo quintiliano e o soldado Clayton, eles estavam em patrulhamento, aí durante o patrulhamento, pelo bairro ali do bairro da cidade de São José do Rio Pado, nas imediações do Cristo Redentor. Eles estavam ali para coibir a aglomeração de pessoas, bem como a prática de ilícitos, né, como o tráfico de drogas, também direção perigosa e perturbação de sossego. Tem várias denúncias que são feitas na polícia destes crimes no local. Os policiais depararam com um rapaz sem capacete e com a moto sem placa. Quando ele avistou a viatura policial, ele saiu correndo em alta velocidade pelos bairros Vale do Redentor e também pelo Santo Antônio, desobedecendo a ordem legal aí de parada por diversas vezes. Ele chegou a quase colidir com veículos estacionados e também em movimento. E em determinado ponto, ele perdeu o controle da direção e antes de sofrer aí uma queda na moto, como a gente viu nas imagens, a produção está colocando no ponto novamente, ele acabou saltando da moto, continuando a fuga a pé. Após isso, o suspeito entrou em um terreno baldio, aí sendo acompanhado pela equipe da Polícia Militar. Depois disso, ele acabou, ele conseguiu fugir, né, por um acesso que existe às margens do Rio Pado, onde ele desapareceu no meio de um matagal. A motocicleta Honda CG150 foi apreendida e estava sem placa de identificação. Número do chassi adulterado, estava apinado. O número do motor também adulterado, além de outras irregularidades que foram encontradas na motocicleta. A ocorrência foi apresentada na delegacia e o boletim de ocorrência registrado também na delegacia. E agora a polícia continua na caça deste indivíduo. Por que ele fugiu, né? Ele estava devendo. Quem não deve, não teme. E a gente vai pedir para a produção pôr de novo no ponto. Olha as imagens que impressionantes, gente. O cara, ele se joga na motocicleta. A hora que ele vê que ele perde o controle ali, no meio de uma árvore e um muro, ele acaba se jogando na motocicleta e continua a fuga a pé. São imagens impressionantes. Aí a gente vê do patrulhamento, né, da perseguição policial que aconteceu em São José do Rio Pado. Terminando mais um Plantão Policial, obrigado para a sua audiência e companhia de sempre. A gente volta a qualquer momento com novas informações de tudo o que aconteceu no mundo policial. Para você, ligadinho aqui na TV Direta. Uma boa quinta-feira. Sexta-feira estamos de volta. Final de semana chegando. Um grande abraço a todos. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, auto-peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bão de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp, 199-9767-8843.